O meu nome é Débora, da Embrapa em Caliços, e a gente está apresentando aqui as novidades de uma boca doce em polpas coloridas. Então, temos a laranja, que é a NUT, CIP BRS NUT, tem a Cotinga, que ela é indicada para processamento industrial, para chips, e rica em antocianina, um antioxidante, importante para a saúde. As laranjas são ricas em beta-caroteno também, um composto nutricional importante, e a NEMBEC ela é indicada mais para a mesa, também de roupa roxa, rica em antocianina. A gente trouxe aqui os chips delas, que são bem coloridos, bem atraentes, e novidades aí no mercado. Já temos viveristas, que estão comercializando as multas, e lá no sul do Brasil procuramos licenciar viveristas que queiram produzir multas e distribuir para o Brasil inteiro, para tornar conhecidas as nossas cultivadas. Parte de cultivo, o que pode dizer melhorias, ou regiões mais adaptadas? As batatas doces de poupa colorida podem ser cultivadas em todo o território nacional. A gente tem um curso de produção de batatas doces online no site da Embrapa, www.embrapa.br barra e campo, lá você encontra os completos de como produzir, elas são produzidas como as demais cultivares, então não tem segredo, e vale a pena começar a cultivar, e em breve elas estarão aí no mercado, para todo mundo. Tá certo, obrigado então viu, pode falar. Essa batata da rápida, é conhecida como Rápido Soba, a vermelha, essa batata vermelha, chama Rápido Soba, e Soba é nada mais do que, é um grande chefe, um astrino, e tudo é o chefe que determina a cozinha. Então a alimentação básica deles, não é a batata em si, é a folha da batata, cozida com carne, é como se fosse um legume que ele utiliza, e eu trouxe uma muda de lá, dentro da mala, escondida, cuidado, e eu tenho ainda de lá, o tal andar de lá, o rio de lá, depois que o link da Embrapa já tinha desenvolvido. Só alegria, hoje aqui no estande da Embrapa, tá, pegando aqui o pessoal, muitas gravações interessantes, e mais do que a gravação, tá, a gente tá agendando aquelas famosas visitas, que a gente falou aí no canal, pegando contato de todo mundo, e quem sabe aí daqui uns dias a gente vai visitar aí, primeiro de tudo, a Embrapa Meio Ambiente, Abelha Sem Ferrão, e outros assuntos, beleza? Fica aí, vambora! Fica aí, vambora!